Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísseis da Madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Abre em barretóio, abre em barretóio, abre em barretóio. Pastor Lucifrance, a paz do Senhor, a Secretaria de Comunicação da Assembleia de Deus em Santana, juntamente com a sua família e amigos e a igreja em Santana, quer parabenizar o Senhor e louvá-lo pela sua vida. Neste momento, queremos trazer à memória imagens produzidas pela Secretaria, familiares e amigos, com a finalidade de demonstrarmos quem é o pastor Lucifrance Barbosa Tavares. Eu quero, ao encerrar as minhas palavras, felicitar ao meu ilustre companheiro, pastor-presidente desta convenção e da igreja, o pastor Lucifrance, meu amigo particular, homem de Deus, pelo brilhante trabalho que ele vem realizando aqui nesta grande região. Nós o temos momentos na mesa diretora, em outros instantes, na administração da nossa Casa Aplicadora, como um dos nossos conselheiros, e ele tem demonstrado dedicação, seriedade, amor, e um trabalho todo especial junto a todos nós. O que nós podemos entender é que o pastor Lucifrance é um homem que vive missão, tem o coração na missão, ele come missão, dorme em missão, conversa em missão, todas as nossas conversas sempre estão envolvendo missão, porque ele é um pastor que tem o coração voltado para a missão, ele é um missionário, na verdade. Ele está presente nos campos missionários, isto com certeza motiva os missionários, dando aos missionários a retaguarda que eles precisam. Pai, eu não poderia ficar de fora desta homenagem, então estou aqui representando nossa família. Um certo sábio disse que as palavras empolgam, mas o exemplo arrasta a multidão. Suas palavras, seus conselhos, são sábios e edificantes, mas suas ações têm impactado gerações. Por isso, queremos compartilhar com vocês imagens captadas desta jornada de 60 anos. Finalizo dizendo que nossa família te ama, e nosso amor por você é do tamanho do seu amor pela obra do Mestre Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Shalom Adonai Eu faço parte dessa igreja desde 1987 E há 20 anos congreguei na congregação Monte Sião O Espírito de Deus colocou no meu coração Que eu começasse a vir ao tempo central Pra conhecer quem de fato era o pastor Luce França E para encerrar essa senzela homenagem Nós queremos demonstrar aqui um vídeo Onde fica demonstrado quem é o pastor Luce França Ele é paraense nascido em Belém Com o coração alapaense conquistado por todos vocês E aí o currículo dele é tão extenso Que eu perguntava naquele momento Olá, quem apresenta? Você ou eu? E a gente chegou à conclusão De que nada melhor do que ele mesmo O currículo continua por aí afora O que o senhor mais poderia contar Para os nossos telespectadores? Bom dia Seja bem-vindo Bom dia É um prazer estar com vocês E com todos os telespectadores da TV Santana Canal 42 Especialmente este programa É uma alegria poder estar aqui E dizer que eu sou um simples servo de Deus Estou a serviço do reino Eu sou um simples servo de Deus Estou a serviço do reino Parabéns, amor, bênção Não está nada querida Muita felicidade Muito dano de vida Hoje é dia de festa Para nós